Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Confira nessa edição. A diversidade de produtos e culturas no pavilhão da agricultura familiar da Fena Doce. O cultivo do figo na região sul do estado. No quadro Emater responde como criar abelha sem ferrão. A 14ª edição do Agrimarque Brasil reúne grandes nomes do agronegócio. No quadro Janela Rural saiba como o sistema integração lavoura, pecuária e floresta está aumentando a produção de carne em Mato Grosso. E descubra por que essa tecnologia é uma das apostas do Brasil para se produzir com maior sustentabilidade e menos emissão de carbono. Na Semana do Alimento Orgânico, uma receita de massa integral. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Feira da Agricultura Familiar que acontece na Fena Doce, em Pelotas, conta com 51 expositores de 35 municípios gaúchos. Além de uma grande variedade de produtos, os visitantes encontram por lá um espaço de várias culturas. Em Pelotas, a Fena Doce é esperada durante todo o ano. O evento é destino de muitos pelotenses e também de pessoas da região que querem conhecer a cultura doceira do município. Eu moro em Santa Cruz do Sul e venho, tenho vindo quase todos os anos porque a gente gosta muito e levar um pouquinho do doce, né, de Pelotas para outras cidades. Acho que já há uns quatro anos. Muito bom, eu gosto muito de vir. Sempre tem novidade, além dos doces, né. Qual foi o doce escolhido de hoje? Olho de sogra. A senhora gosta? Gosto, acho muito gostoso. Eu vim comer doce e brincar. E tu já escolheu o teu doce? Sim, quindim. Quindim. Os mais procurados são o bombom de morango, o quindim, esses são os que procuram mais. Mas não é só isso que faz o evento especial. Aqui na Feira da Agricultura Familiar, produtores e artesãos representam traços de diversas culturas e etnias. Eu tenho desde biscoitos salgados, biscoitos doces, rapaduras, pães e principalmente a cuca com diversos sabores. Essa cuca tem origem alemã, daí ela é com diversos sabores, diversas sempre frutas da época e da região. E ela veio com os imigrantes alemães no século XIX que chegaram ao sul do país. O termo cuca vem do alemão kühn, que quer dizer bolo ou torta. Quem passa pela feira também pode conhecer o artesanato dos caingang. Entre os cinco mais populosos povos indígenas do país, os caingang desenvolveram sua cultura nas regiões sul e sudeste do território brasileiro. Minha entidade é caingang, nós somos da tribo caingang aqui e nós estamos aqui dois anos já em pelotas. E ano passado não tivemos essa oportunidade de nós estarmos aqui para nós comercializar nossos artesanatos. Mas nesse ano foi possível com a ajuda da Imater, para a gente poder mostrar um pouco da nossa cultura e o nosso trabalho de vivência. Onde nós comercializamos para manter a tradição e a cultura. A gente sempre fazemos artesanato para nós poder ganhar o nosso ano de cada dia. E tem frutas secas. Elas tiveram origem em 1795 na França. E durante as duas guerras mundiais passaram a ser muito consumidas pelas tropas em combate. Depois, pelo mundo inteiro. Estou vendo abacaxi, banana, caqui, maçã e pêssego. Eu sempre ouvi falar na Fena Doce, a Fena Doce. Cheguei aqui e me encantei. É um sonho. Tem ainda o salame, que veio lá da Itália. Ele começou a ser consumido pelos camponeses por ser um produto que podia ser armazenado na temperatura ambiente. O próprio termo é do verbo italiano salare, que significa salgar. Salame é tipo italiano, de lombo e pernil suíno. Carne desassada, temperada, vai para a câmera fria para pegar o tempero. E depois ela é embutida e defumada. E as bebidas também são um traço característico de diferentes regiões e povos. Essa aqui é uma bebida que vem da África. Ela é feita na África, só que aqui nós fizemos como tipo artesanal. É uma bebida, no caso, é uma marula, que eles dizem lá. E aqui nós é um chocolate, mas é o estilo da marula que vem de lá. É um produto que nós achamos bastante importante, porque nós vendemos bastante isso aqui. Tem muita venda isso aqui, para nós. É um bom, porque ajuda a levar o preço das outras, e junto. Daí é tudo feito com o brande, faço a cachaça, com o próprio lambique nosso, e já, ao mesmo tempo, faço isso aqui. Isso aqui é um produto que eu acho bom, no caso. A cachaça é brasileira, é a única bebida tipicamente brasileira. Uma experiência muito boa, porque é o primeiro ano que a gente está participando, e a gente já vem há anos querendo participar, e a gente agradece ter tido a oportunidade de estar participando aqui da feira. A produção de figo ocupa em torno de mil hectares no Rio Grande do Sul. É um cultivo de baixo custo, e ainda pode servir de alternativa para outras culturas, como a do pêssego, aqui no estado. A nossa equipe foi até um casal de produtores da região conhecer um pouco mais dessa produção. A Cláudia e o Patrício são agricultores aqui na zona rural de Canguçu. Em 2015, eles iniciaram o plantio de figo, e contavam com 25 pés de figueiras, aproximadamente. Esse ano, 2017, eles já contam com 900 pés, e já puderam fazer a primeira colheita da safra do figo. Em geral, a figueira começa a dar frutos no segundo ano depois do plantio. Quando os figos aparecem, podem ser colhidos em dois pontos. O primeiro é o figo verde, que é mais comum na região, e é o que a Cláudia e o Patrício costumam produzir. É mais destinado à produção de compotas e conservas, e pode ser colhido a partir do fim de dezembro. O outro é o figo maduro, geralmente utilizado para a produção de doces em pasta, com afigada, ou para consumo in natura. A colheita geralmente começa no fim de janeiro. A produção esse ano gerou em torno de 350 quilos no total. Isso em uma área de pouco menos de 1 hectare. Mas como conseguir resultados satisfatórios? Bom, o casal recebe auxílio da Embrapa Clima Temperado e da Matéria Regional de Pelotas. O pesquisador Carlos Martins nos deu algumas dicas para iniciar esse processo. A primeira delas é a escolha do local de produção, que deve ser mais elevado, a fim de evitar geadas tardias. Na segunda dica, ele nos diz que é necessário preparar o solo para receber o plantio. Que essa área seja devidamente acompanhada, sendo corrigido o solo com calcário, com fósforo. É importante que essa área seja corrigida em toda a extensão, não só na área em que vai ser plantada o figo, só na cova ou só no local de plantio, que seja em toda a área, porque as raízes da figueira conseguem se desenvolver bem horizontalmente. E fazendo essa correção, fazer adubação fosfatada, adubação orgânica, a figueira responde muito à adubação orgânica. Então é preciso o produtor ter a noção de que a planta vai responder tanto quanto a adubação orgânica aconteça. Após essa fase, é importante manter o solo coberto com outras plantas, tanto no inverno quanto no verão, para que se mantenha a umidade. Essa questão é muito importante para a figueira, por se tratar de uma frutífera com grande necessidade de água. Com a exceção de plantar em local elevado, todos esses cuidados o casal teve lá na propriedade. Apenas o sistema de irrigação é que demorou para ser implantado. Agora, ano passado, a gente instalou, em novembro foi instalada a irrigação, e esse ano agora, já com a irrigação, usando a fértil de irrigação, adubação pela irrigação, nós já tivemos um resultado bem melhor. Como dá para ver, tivemos galho com um metro, um metro e meio de tamanho, e produção de figo já. Quem tem condições de ter desde o começo, a principal é a água, né? A fértil de irrigação é quando o adubo é misturado à água da irrigação. Patrícia ainda explicou que se tivesse instalado o sistema mais cedo, a produtividade seria ainda maior, mas que não foi possível por conta do alto custo. A instalação da irrigação é a única fase em que o produtor precisa ter uma maior quantidade de dinheiro. A cultura do figo, em geral, é de baixo custo. Andando aqui pela propriedade da Cláudia e do Patrício, a gente encontra algumas figueiras com folhas como esta. Quem não conhece pode achar que alguma coisa está errada, mas na verdade a planta está apenas em época de dormência. Em setembro, ela volta a ter brotação e passa a produzir novamente. E com todos os cuidados que o casal teve com a produção, a expectativa é de que a próxima safra dê resultados satisfatórios, mesmo que a aposta seja em uma cultura não muito firme na região. A gente está aí para mostrar que dá, que dá lucro sim, que a gente está começando, a gente está recém no segundo ano, mas que dá sim, que vale a pena apostar, porque é uma cultura que está crescendo e vai crescer. Eu acho que tem bastante gente para procurar e tem que seguir, eu acho que tem que expandir. E para apoiar produtores como o Patrício e a Cláudia, a Embrapa, junto com a Emater e outras parceiras, promoveu a primeira jornada técnica do Figo, no Centro de Treinamento de Agricultores Familiares de Congo Sul. No evento, várias pessoas ligadas à cadeia palestraram no sentido de difundir a cultura do Figo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de Figo verde do país. A variedade mais produzida por aqui é a Roxo de Valinhos. Ela representa em torno de 95% da produção do Estado. É a mesma produzida pelo Patrício e pela Cláudia e também é com ela que a Embrapa trabalha na pesquisa. Ela é para ambas as finalidades, tanto para colheita madura, tanto para consumo in natura, como para transformar em figada ou qualquer derivado de Figo maduro e também para a venda de Figo colhido verde e transformado em compotas ou conservas de Figo. Ele perguntou, será que eu posso plantar figueira? Onde vou plantar essa figueira? Como é que eu vou plantar essa figueira? E aqui no sul do Estado, o cultivo do Figo ainda é uma alternativa para o cultivo do pêssego, já que nenhuma das duas culturas entra em época de colheita ao mesmo tempo. Isso ajuda o produtor, que pode trabalhar em cada um dos cultivos sem perder tempo. E é o que afirma também o presidente do Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas, o Sindocopel. E a organização estrutural da fábrica se prepara para uma safra que é de dois meses, ela é novembro e dezembro. E a unidade fica os outros dez meses parada. Se a gente conseguir introduzir e fazer o Figo ser a segunda opção, vamos dizer assim, dentro das indústrias, a gente vai conseguir com certeza mais três meses ou quatro meses de atividade dentro da própria indústria. Vai gerar mais renda para a nossa região, com certeza. Mas algumas dificuldades ainda têm que ser superadas nesse caminho. O produtor só vai ter a resposta se ele sentir firmeza do seu comprador da matéria-prima e de transformação daí em diante. A indústria tem que chegar ao ponto e dizer, eu preciso de tantas toneladas de fruta, eu quero ter um número X de produtores e eu quero que me entregue um Figo de tantos centímetros de diâmetro. Isso ele vai ter, se não for ao redor da indústria dele, ele vai vir de longe, porque a produção de Figo para a indústria é muito fácil e simples. O produtor tem que ter certeza que ele vai ter retorno econômico. E alguns agricultores da região já entenderam o recado. É o caso do seu João Carlos e o filho, Darlan. A família possui uma propriedade de 15 hectares e utiliza para a plantação. Em maior parte cultivam o fumo, mas já implantaram outras culturas como o Figo e esperam um resultado positivo. O fumo, a gente está no fumo, porque o fumo é a única coisa que está a dar. Você tem comercialização, o problema é plantar outras coisas e não ter para quem vender, no caso. Muitas vezes a gente planta uma coisa e você não tem para quem vender, você tem que sair fora. E é por isso que a gente está aí no caso do Figo, você tem que ter para quem vender, não adianta plantar e não ter para quem vender. O agricultor ainda conta com a ajuda do filho, que é estudante da Escola Família Agrícola da região sul e pretende ajudá-lo no que for necessário. Pretendo adquirir mais informações também para aprender e poder praticar na propriedade com ele. E com o apoio da pesquisa e da extensão rural, famílias como a do seu João Carlos e do Darlan e da Cláudia e do Patrício tem a oportunidade de se fortalecer economicamente com a cultura do Figo. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 39,17, aumento de 0,08%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 146,67, aumento de 1,15%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 22,53, redução de 0,22%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 60,19, aumento de 2,47%. Sorgo, saco de 60 quilos, R$ 21,13, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 30,57, aumento de 1,70%. Depois do intervalo no quadro Emater Responde, veja como criar abelhas sem ferrão. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto